Olá pessoal, se você também é fã de rosa pink, assim como eu, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Quem me conhece sabe que eu amo cor de rosa, eu amo rosa pink, a minha casa é toda decorada nesse tom, eu tenho muitas peças de roupa, tudo, tudo que eu vou comprar, gente, eu prefiro que seja cor de rosa. E hoje o que eu vou ensinar pra vocês é como fazer o ovo de páscoa cor de rosa. Então, gente, esse ovo de páscoa é muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você que tá procurando aí alguma coisa pra ganhar um dinheirinho extra nessa páscoa vai gostar demais porque é uma dica bem simples e também muito diferente. Porque geralmente a gente encontra ovo preto, ovo branco, mas ovo cor de rosa não, é muito difícil, gente. Pelo menos eu nunca comi ovo de páscoa cor de rosa, vai ser a primeira vez agora porque eu mesma fiz o meu ovo de páscoa cor de rosa. E por sinal ficou lindo, que não dá nem vontade de comer, não dá nem coragem de comer, porque tá muito, muito lindo. Então se você quer aprender e fazer esse ovo de páscoa todo lindo, cor de rosa, maravilhoso, não sai daí e continua assistindo esse vídeo. Música 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 E então gente, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo pra mim. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para acompanhar as novidades, tá bom? Toda semana eu tô vindo trazer novidades, gravando vídeos novos e eu espero que vocês estejam gostando porque eu tô fazendo com muito carinho. Então é isso, um grande beijo, até os próximos vídeos. Uma feliz páscoa pra todos vocês. Música Música